Ó, tem uma pergunta aqui da Cristiane Rodrigues, ela é da cidade Araucária, no Paraná. Ela faz a seguinte pergunta, qual a proporção de cal virgem e sulfato de cobre pra pasta de bordalesa? Pra aplicar num galho com broca. Ela conta aqui que brocou com uma poda mal feita, aí deixou toco no galho. Então, é difícil falar, ela falou broca, ela falou em poda, eu não sei como tá o aspecto da planta dela muito condenado não. Mas eu vou na média, tá? Se aquele toco que ela falou, existe o toco ainda, ela vai ter que tirar o toco, tira o podre. Tem podre em volta da planta, limpa o podre com uma faca, limpa, tira o podre, abre a planta, não deixa ela fechada. E tem gente que fala que quando tem uma abertura no tronco, pega uma massa de cimento e areia, põe cimento dentro da planta. Isso não existe, isso acaba com a planta. Não existe isso. A planta tem que ficar aberta com podridão, limpar ela, antes dela fazer a pasta bordalesa, depois que ela limpou bem, ela vai regar a bordalesa nela, mais líquido. Não pasta, então já. Primeiro é líquido na bordalesa durante três meses. Regar dentro da planta. É igual aquele meu pé de goiaba, tem programa meu. Ela é toda oca dentro, a planta tem 39 anos. Eu limpei ela com caldo de bordalesa durante um ano. Todo mês eu jogava cinco litros de bordalesa, caldo, dentro da minha goiabeira. Tanto é que ela cicatrizou. É dois buracos em cima e ela sai por baixo. Ela é aberta. Entra a chuva, a chuva entra e sai. Por isso que a planta não morreu. Se eu tivesse fechado ela com cimento e areia, essa planta já tinha morrido. Podridão teria ficado lá. Lá, isso é pior. Deixa a planta aberta e regado com bordalesa. A calda, o líquido, durante três, quatro meses, primeiro. Primeiro ela vai regar a pasta bordalesa lá pra frente. Primeiro ela tem que regar pra calda entrar dentro da planta. Porque ela cicatriza por dentro do tronco. Primeiro é isso, três, quatro meses. Não é pasta agora não. Vai ali pro local, viu?